Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Gerante e hoje, nesse vídeo, vamos retomar a nossa sequência de estudo do capítulo 17 de O Livro dos Médiuns, que trata da formação dos médiuns, mais especialmente da formação dos médiuns psicógrafos ou médiuns escreventes, essa mediunidade que o Allan Kardec tanto incentivava à prática, pela série de vantagens que ela apresenta e pelas facilidades de sua execução, o que torna tudo muito conveniente para aquele que aspira ser médium e que se propõe a pôr em prática essa mediunidade e trabalhar para o seu desenvolvimento conforme a orientação de Allan Kardec. Essa orientação de desenvolvimento é o que nós vamos encontrar nesse capítulo todo dedicado a esse estudo. Nós paramos lá no item 207 e hoje retomamos aqui no item 208, no qual o Allan Kardec vai justamente fazer aqui uma espécie de paralelo entre as alternativas de desenvolvimento, ou melhor, de estudo de desenvolvimento, de formação de médiuns, de processos de desenvolvimento da mediunidade. Antes de mais nada, nesse item, ele evidencia o seu próprio método como sendo o que até aquele momento se demonstrou como sendo o mais eficaz. É o que ele vai colocar logo no início do item 208. Tem-se procurado processos para a formação dos médiuns, como também se tem procurado diagnósticos. Mas, até hoje, nenhum conhecemos mais eficaz dos que indicamos. Então, Kardec põe em evidência o seu próprio estudo e o resultado das suas experiências e nós encontramos nesse capítulo em especial esse conjunto de orientações voltados para esse processo de formação dos médiuns, de desenvolvimento da mediunidade. Então, em comparação ao que existia na época, o Kardec vai colocar como sendo a sua orientação aquela que se demonstra mais eficaz. E, aliada a essa eficácia, nós podemos observar a simplicidade da maneira pela qual o indivíduo pode se colocar na condição de exercitar essa faculdade. Então, o indivíduo que busca o desenvolvimento da mediunidade, que queira se tornar médium e se valer dessa faculdade com regularidade, através de um método muito simples, que é o que nós estamos observando nesse capítulo, todo esse conjunto de recomendações que Allan Kardec nos dá foram baseadas na sua experiência e isso nos revela uma simplicidade tremenda, simplicidade tão grande que qualquer um pode se colocar na condição de exercício com o objetivo de desenvolver a mediunidade. Não é preciso nenhum tipo de aparato extravagante, não é preciso nenhum tipo de terapia ou tratamento. As condições ambientais e exteriores não requerem nenhum elemento especial. E, é claro, para termos essa visão é preciso termos uma ideia de todo o capítulo que nós estamos estudando. Então, de todos os itens do início até agora, para os itens seguintes, nós vamos ter uma visão de como esse processo proposto por Kardec, ele é muito valioso porque é eficaz e, sobretudo, porque ele é simples. Eu volto a dizer que essa simplicidade, ela se dá no sentido de que ela dispensa aparatos exteriores, tratamentos, massagens, terapias, como as que Kardec faz aqui o paralelo com o que se tentava na época, já que alguns entendiam que o desenvolvimento da mediunidade era relativo a uma certa resistência meramente material. Para vencer essa barreira, existiam técnicas que, como Kardec vai colocar aqui, são verdadeiras ginásticas. E o Kardec, ele faz uma ressalva justamente porque os que propunham essas terapias, esses exercícios físicos, partiam do princípio de que a faculdade mediúnica, ela se radicava exclusivamente no corpo físico e, portanto, trata-se de uma barreira meramente material e que, a partir desses exercícios, inclusive a partir de terapias envolvendo choque elétrico, eletrização, que eram as coisas que eram disponíveis na época. O Kardec vai dizer que nada disso se comprovou como eficaz, enquanto que o método que ele sugere, que no seu conjunto é simples, observando todas as particularidades do fenômeno no que diz respeito ao recolhimento, no que diz respeito à disposição de pensamento do indivíduo que se coloca na condição de escrever, que evoca os espíritos, que se coloca na condição de prece, que se coloca sob uma boa assistência a fim de exercitar, a fim de ser estimulado pelos exercícios, como nós vimos nos itens anteriores. Por exemplo, se valer dos recursos do magnetismo a fim de estimular a faculdade, mas não só do ponto de vista material, porque o magnetismo parte de uma relação espiritual também, a partir de toda a magnetização que é feita, que sugere ali o desembaraço do exercício em si, como uma espécie de pegada no tranco. Então, a partir de uma magnetização, o indivíduo meio que pega no tranco, estimulando ali a faculdade. É o que nós estamos vendo ao longo de todo o capítulo. E aqui o Kardec põe em evidência a sua metodologia como sendo a mais eficaz, e aí ele descarta terapias, exercícios, tratamentos, principalmente esses que são voltados para um aspecto meramente material, partindo do princípio de que a faculdade mediúnica é algo relativo apenas ao corpo físico, e nós sabemos que a mediunidade possui raízes muito mais profundas, que dizem respeito, inclusive, ao espírito. O Kardec, nesse item, ele se abstende de entrar nesses métodos propostos lá na América, o que é interessante notar também, que o Kardec não era o único a estudar o fenômeno. O Kardec, ele põe em evidência os seus próprios estudos, e, na prática, nós temos a oportunidade de fazer a verificação de quais métodos são os mais eficazes. Até hoje, o que nós temos aí disponível passa muito pelo que o Kardec nos diz. Então, qualquer tipo de terapia, de tratamento envolvendo agulhas, choques elétricos, cristais, luzes, nada disso, até o momento, é comprovado como sendo necessário para o desenvolvimento da faculdade, no caso da faculdade mediúnica. O Kardec vai encerrar o item falando o seguinte, se não existirem rudimentos da faculdade, nada poderá produzi-los, nem mesmo a eletrização, que fazia parte dessas terapias de estímulo, de desenvolvimento da faculdade mediúnica, as coisas que eram utilizadas na época como um recurso a fim de desenvolver a mediunidade das pessoas. Pois, muito bem, se não houver rudimento, nada irá produzir. Aquele que se propõe a exercitar, só através do exercício, observando aqui esse conjunto de orientações que a Allan Kardec nos dá, que, na sua totalidade, do ponto de vista da preparação de ambiente, é tudo muito simples, não requer nenhum tipo de aparato exterior especial. A partir do princípio de que o indivíduo tem a faculdade, só pelo exercício é que nós constataremos se essa faculdade existe ou não. Não há nada que possa diagnosticar a faculdade partindo apenas de uma avaliação física. A mediunidade possui raízes muito mais profundas que dizem respeito ao espírito em si. O método proposto por Allan Kardec, somente pelo exercício, é que nós poderemos verificar se o indivíduo possui essa faculdade ou não. Somente pelo exercício. Qualquer outra espécie de diagnóstico, partindo de uma análise, de uma avaliação material, como se costuma, muitas vezes, associar a um buraco na cabeça, esse tipo de coisa, isso não possui nenhum tipo de base material e não possui nenhum tipo de comprovação. Não é algo que a experiência demonstre. Pois, muito bem, pelo exercício é que nós verificamos se a faculdade existe. O que é interessante notar pela elasticidade das faculdades mediúnicas é que, muitas vezes, aquele que passa um período de treinamento, que se coloca na condição de exercício, durante aquele período nada obtém. Alguns meses depois, alguns anos depois, novamente retoma aqueles exercícios e, de repente, se depara aí com algum tipo de manifestação, com algum tipo de indício de que possua alguma faculdade. O que é interessante notar é isso, é que é uma faculdade muito elástica, que possui, então, raízes profundas, como nós já comentamos. De maneira que, somente pelo exercício, é que nós podemos chegar à confirmação de que o indivíduo, de fato, possui essa faculdade e que, a partir dessa constatação, é que, a partir do exercício, ele poderá desenvolvê-la e, enfim, adquirir experiências para se tornar alguém que se valha dessa faculdade de uma maneira prática, com regularidade e, claro, possa tirar aí todo o proveito do exercício dessa mediunidade, como a doutrina espírita nos orienta, como Allan Kardec nos ensina. Somente pelo exercício, e eu retomo a afirmação de que a proposta de Allan Kardec, ela se demonstra mais eficaz e, sobretudo, ela possui, do ponto de vista material, toda uma simplicidade que não requer nenhum tipo de aparato exterior que não prende o desenvolvimento da faculdade a uma condição ambiental específica. Vale ressaltar aqui que nós não vamos encontrar no livro dos médiuns, nesse capítulo e nenhum outro, em nenhum lugar da obra de Allan Kardec. Por exemplo, a citação de que a mediunidade só pode ser desenvolvida, por exemplo, em um ambiente especial, tal qual o de um centro espírita. Essa restrição, essa vinculação de um processo de desenvolvimento da faculdade a um ambiente específico, não possui justificativa na proposta de Allan Kardec. Em outras palavras, a prática, a experiência, o fenômeno observado em si não nos leva a esse raciocínio de que, para ser desenvolvido, para ser exercitado, a mediunidade, essa faculdade, precisa especificamente estar restrita ou limitada a um ambiente de um centro espírita. Assim como, partindo do princípio da simplicidade que a proposta de Allan Kardec envolve, o exercício, a prática da mediunidade, não requer do ambiente no qual se encontra uma complexidade de aparatos que envolvam música, incenso, penumbra, cores especiais, velas, nada disso, cristais, nada disso é necessário para o desenvolvimento da mediunidade, para o exercício da mediunidade, para a prática da mediunidade. Essa complexidade de aparatos exteriores não encontra justificativa na observação do fenômeno. Kardec jamais mencionou algo dessa natureza. No total de orientações desse capítulo, nós podemos dizer com toda segurança que a eficácia do processo proposto por Kardec demonstra uma simplicidade brutal. simplicidade tão grande que qualquer indivíduo bem compenetrado dessas orientações pode, inclusive em um ambiente doméstico, no conforto do seu lar, se colocar na condição do exercício. Pode se colocar na condição da experiência. Observado o conjunto de orientações, é possível o indivíduo se colocar nessa condição sem precisar se prender a toda uma complexidade ambiental. Isso descarta todos esses recursos que eu falei de músicas, cores, penumbras, incensos, velas, cristais, nada disso é necessário. Bem como também um ambiente exclusivo, especial, como, por exemplo, a ideia de que só é possível desenvolver a mediunidade e praticar a mediunidade em um ambiente como de um centro espírita. Isso não encontra fundamento na obra de Allan Kardec. Então nós encerramos o item 208 por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!